Quando me entrego ao mar Chegando mansa sem parar Vai passar, meu barco vai Vai encontrar, terra chegar Brisa mar, me leva lá Brisa mar, me leva lá Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Quando me entrego ao mar Preparo o barco ao sol A vela leme, a brisa mar Sem pensar Me solto ao vento e o céu Talvez a chuva vai Chegando mansa sem parar Vai passar, meu barco vai Vai encontrar, terra chegar Brisa mar, me leva lá Brisa mar, me leva lá Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Brisa mar, me leva lá Brisa mar, me leva lá Cor do sol, chuva já passou Brisa mar, me leva lá Brisa mar, me leva lá Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Cor do sol, chuva já passou Brisa, sol e mar Cor do sol, chuva já passou 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 Cor do sol 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 Cor do sol